A delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, disse que 7.494 adolescentes dos 12 aos 17 anos já foram vacinados com a primeira dose e que 334 já receberam a segunda dose. Ulardina Furtado, que falava em forpresa, avançou ainda que com as férias houve uma pequena paragem, mas que os centros de saúde não suspenderam a vacinação dos adolescentes que se dirigiram aos postos para serem imunizados. A médica, que considerou positivo o trabalho que vem sendo feito para que todas as pessoas sejam vacinadas, realçou a importância da adesão dos jovens e dos pais nesta batalha contra a Covid-19. Quanto a testes, a delegada de Saúde asseverou que no Conselho da Praia não há qualquer problema neste domínio, sublinhando que não se trata de uma preocupação, visto que existem matérias suficientes para dar vazão à procura. Já a Ilha Brava, segundo o diretor do Complexo Educativo de Nova Sintra e da Escola Secundária Eugênio Tavares, David Pascoal, garantiu que cerca de 70% dos adolescentes no sistema já se encontram vacinados. Segundo a mesma fonte, já lá vão dois anos a conviver com esta pandemia, mas sublinhou que durante o primeiro trimestre quase não houve casos de Covid-19 na Brava, o que lhes permitiu trabalhar tranquilamente. Quanto às atividades leitivas e à Covid-19, David Pascoal realçou que vão decorrer normalmente e que as datas comemorativas e as outras enfermédides vão ser comemoradas dentro daquilo que são as restrições impostas neste contexto de pandemia, evitando o máximo possível a aglomeração de alunos, garantir o uso de máscara, distanciamento social, entre outras medidas. Quanto aos alunos, professores e funcionários afetados do Complexo Educativo de Nova Sintra, este responsável não só augura um excelente ano, mas também faz voto de um ótimo trimestre, relembrando-se que este é relativamente curto, mas decisivo para os alunos, aconselhando-se a cada um dar o seu máximo para assim atingir os objetivos e a meta pretendida. Obrigado. 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 Obrigado.